Como ela vai ser a primeira a apresentar, eu vou controlar o tempo dela, né? De Camila. Sim, senhora. Aí o controle é com o Solange, que você vai fazer. Hã? Há seis minutos. O Couto e Couto é seis minutos. Dá anúncio. Vou compartilhar aqui a guia com vocês. Eu vou te avisar pelo zap, tá, Camila? Ok. Deixa eu ver como é que está aqui para vocês. Está aparecendo direitinho? Tá. Está sim, está sim. Então, vou começar aqui. Boa tarde a todos. Nessa proposta que aprendi com vocês, né? Na semana passada, a gente apresenta um pouco do nosso universo de pesquisa, um pouco do que a gente tem visto nesses seis minutos, considerando 20 segundos aí. Então, já passando, que é muito rápido, eu comecei a me interessar pela memória, né? Você busca como é que funciona a percepção visual e as relações do design com a percepção visual. Então, eu iniciei com as pesquisas nessa área em 2019, em parceria com a Renata. E daí para frente, a gente vem também com a pesquisa do patrimônio, também em parceria com o Hans, na época do mestrado, do doutorado. E aí, nesse universo aí da pesquisa do patrimônio, usei como objeto de estudo o ladrilho hidráulico, analisando os bens tombados pelo IFAM e observando o desenho, o simbolismo, e mais para frente, no doutorado, procurando as questões de inovação e tecnologia que podiam ser observadas na produção desse artefato, usando ele como motivo de observação, mas, na verdade, pensando no macro, ampliando, vendo o que poderia ser observado nesse artefato e trazido para as reflexões em memória de maneira geral. Também tateando ali o design artesanato, também em parceria com a Renata. Projeto que a gente foi entrevistar artesãos, entender como funcionava o fluxo, o processo do trabalho do design junto com o artesão, e como é que poderia se melhorar esses projetos, né? E também as questões da sustentabilidade. Nem tudo tem necessariamente a ver com memória, mas até em questões mais técnicas que não são diretamente relacionadas à memória, como a sustentabilidade, a gente tenta usar, nesse caso, resíduos de lavanderia, resíduos de confecção têxta, de caruaru, e fazer, de certa forma, alguma relação. Também as investigações das relações com design e saúde, em parceria com o Ricardo, Ricardo com Cíntia, ele ajudando aí com a infografia. Temos também, além da parte do design e saúde, trabalhando com a parte de educação, design e educação, metodologias para a educação, e como é que o design pode colaborar. E aí já tem uma... As parcerias aí são mais amplas, né? Temos Daniela Iborgiani, Luciana Freire, Glenda Cabral, Renata Paz, Cecília, Pessoa e Beatriz Cavalcanti, que estão ainda no doutorado. E, a partir de então, eu coloco alguns trabalhos que são desenvolvidos em parceria com orientandos, né? Esse, em parceria com Davi Filipe, ele foi investigar as memórias de caruaru e como essas memórias poderiam ser observadas nas festas juninas e nas identidades dessas festas. com outro também, ainda em caruaru, observando o tingimento natural a partir das ervas da feira de caruaru. Então, como é que poderiam se trabalhar o tingimento natural das ervas que são vendidas na feira de caruaru? E, a partir daí, ele produziu o catálogo e a gente foi vendo as pontas do cerrado, da caatinga, e como é que conseguiria trazer aí para essa questão da memória. Esse outro trabalho, tentando aproveitar o repertório do Cordel no Agreste Pernambucano e representando alguns traços que são originários da cidade de Caruaru. Então, em parceria com alguns cordelistas, a gente foi tentando representar ali, selecionar esses traços característicos da cidade de Caruaru. Nesse outro trabalho, foi um levantamento da atuação do design na cidade de Gravatá, para ver como é que, ao longo do tempo, essa atuação do design foi se perpetuando e participando dessa memória gráfica na cidade. A cidade de Tracunhaim também. Então, eu coloquei alguns exemplos de algumas cidades que eu venho passeando aí com alguns alunos, parceiros de pesquisa. A memória gráfica em Tracunhaim. Foram feitas, assim, pesquisas de campo, entrevistas, até que fizemos a iconografia da cidade, representando, assim como de Sanharó também, com Maria Clara, representando ícones representativos, né, e fortes para a cultura do local, e como isso pode ser trazido para o design de alguma forma. Esse também é um projeto de iconografia, mas tem outros projetos relacionados às cidades, como esse, por exemplo, de Petrolina. Participou aqui Fernanda Martins, ajudando, né, Fê, na avaliação do trabalho. Essa aluna tentando representar aí a Rota de São Francisco, e como é que conseguiria, através do design, montar um guia interativo da cidade de Petrolina, para os turistas, e reconhecimento também da cultura local pelos moradores. Esse outro trabalho, a partir de então, todos estão em andamento, então não tem resultados visuais ainda dos projetos, apenas algumas imagens de referência, mas um projeto sobre a memória de Carpina, o projeto Sou Carpinense, um aluno do campus do Agreste, da UFPE, muito apaixonado, querendo mostrar os motivos pelo qual o Carpinense tem de ser orgulhado da sua própria cidade, usando o design para representar. Isso aí. Um outro trabalho, As Lembranças do Fogueiro do Cavalo Marinho, trazendo um pouco da memória da cidade de Nazaré da Mata. Também esse trabalho está em andamento, com João Pedro. Além desse, um trabalho que eu estou encantada, tenho trabalhado bastante com a Andaira, é sobre as pinturas corporais das nove etnias pernambucanas. Em Pernambuco, temos nove etnias indígenas e a gente tem feito um mapeamento de todas as pinturas corporais em cada uma dessas etnias e ela tem esboçado alguns grafismos, alguns desenhos para tentar preservar esses desenhos das pinturas. E esse também é andamento sobre Santa Cruz do Capibaribe, é uma aluna que trabalha com som, design e sonoplastia, e ela está fazendo um mapeamento gráfico sonoro de Santa Cruz do Capibaribe da cidade. Ela está mapeando locais em que o som é muito representativo para os moradores. E esse sobre os croquis urbanos de Santa Cruz, também em andamento, por isso, sem os resultados visuais ainda, mas coloquei alguns dos croquis só para ilustrar. E é isso, o que dá para mostrar em seis minutos do que a gente está passeando em memória. Acabou o som. Um pouquinho, um cote-cote. Como? Consegui fazer uns seis minutos. Parabéns. Obrigada. Muito interessante. Mas a gente comenta depois, não é? Isso. Então, vamos lá. Super interessante e lindo o trabalho. Vamos lá, Fernanda Goulart. Eu consegui exportar aqui pelo cote-cote oficial, mas como é que eu faço? Eu maximizo a tela lá para dar o play? Porque está no site, então fica online. Compartilha. peraí. Espera aí. Vou sair do tela cheia. É porque está uma janela pequena aqui. Vamos ver se vai dar certo. Gente, não sei como é que eu vou fazer, porque está numa outra aba do Chrome aqui. Aí eu paro de ver vocês para poder compartilhar. Você quer que eu compartilhe para vocês, Fernanda? Quero. Às vezes, não dá para ver a gente mesmo, não. Isso é normal. Não, mas é porque eu não consigo. Aí eu tenho que compartilhar, em vez de compartilhar uma janela, porque está em outra aba. Eu estou numa aba do Chrome com vocês, e o negócio está numa outra aba. Tira ele para uma aba separada, então puxa a aba para fora. Aí aparece pequeno, está vendo? Como é que eu faço? Tem que fazer, peraí, gente. Deu? Deu? Deu. Deu. Tá, então posso começar? Aí eu vou controlar o teu tempo também pelo outro lado, tá? Ah, tá. Mas o próprio programa controla, né? Ah, então está bom. Massa. Beijo. Beleza, vou começar. Estou muito nervosa. Mas vamos lá. Bom, eu gosto de começar sempre a apresentação sobre a minha pesquisa com essa imagem, que é a janela da minha casa. Tudo começou aí com esse grande gradil ornamentado na janela de casa. E aí eu comecei a... Eu me apaixonei por esse elemento da arquitetura, que é também um elemento gráfico. A definição está boa, gente, porque para mim aqui parece péssima. Tá boa. Tá. Tá bem. Então comecei a observar outras grades, né? Na minha rua, no meu bairro, em outras cidades, em outros países, e a fotografar isso. E, paralelamente a isso, o interesse pelos catálogos de ornamento, que já vinham sendo reeditados, bom, desde que começaram a existir, essa arte ornamental é uma coisa que está sempre fazendo releitura sobre si mesmas, especialmente os catálogos de grades. Então eu fiz a edição desse livro, que é o resultado da minha tese de doutorado, onde eu fiz... Foram cinco mil fachadas fotografadas, que geraram três mil modelos de ornamentos. São ornamentos vetoriais editáveis. E o desafio do livro, que não é exatamente a tese, é um livro mais visual, foi organizar esse acervo de modo que ele pudesse ser disponibilizado de uma forma... com uma usabilidade, né? Ou seja, criar categorias para esses ornamentos para que eles pudessem ser usados não na arquitetura, né? Valeria é uma arte em extinção, é interessante esse movimento aí da reciclagem no ferro velho e tal, mas é, sobretudo, um catálogo de ornamentos que permite que essa memória seja perpetuada a partir de outras superfícies, outros suportes, né? Essa é uma parte da pesquisa onde eu recebi entrevistas com moradores de casas que na pesquisa eu chamei de casas patchwork, que são casas que têm essa dupla manifestação ornamental na fachada, de azulejos e grades, e essa foi uma dimensão antropológica que me interessou. Esse slide era para testar, e estar aqui de última hora, mas, enfim, essa foi uma experiência com o edifício Dalva que eu publiquei nesse Guia Morador Belo Horizonte, que tem a ver um pouco com essa dimensão antropológica, mas é também uma investigação literária, um pouco de ficção, de pensar a relação da memória com a ficção. Aqui, a memória gráfica da arquitetura, né? Que é, além dos catálogos, nas plantas, nessas propagandas de serralheria, nas próprias fotos desses imóveis nos dossiês de registro documental, então, toda essa dimensão de memória gráfica que acontece nesse outro suporte. Aqui, quando eu faço a transição para a minha atual pesquisa que eu estou desenvolvendo no pós-doc, quando eu encontro em campo essas casas em linguagem, art deco, o conceito de popular, eu ainda estou investigando para ver se se aplica ou não, mas o fato é que essas casas lançam mão de uma combinação infinita de uma geometria elementar, são pouquíssimos elementos geométricos que dão origem a uma infinidade de composições que são decorativas, ornamentais, mas que não seguem este padrão. Conversa um pouco com esse decor, na acepção da Lia Mônica Rossi, esse decor sertanejo, esse decor que está mais presente no Nordeste brasileiro, mas eu tenho tentado investigar o que é esse caráter popular dentro desse sentido de urbanidade, um decor mais urbano mesmo e ainda assim popular. Então, comecei a fazer algumas experiências com umas colagens desaparecendo a fachada e vendo o que sobrava de ornamento e comecei a perceber que esse termo pintura lá, que a Ana Mariani, nas fotos que eu mostrei, usa no título do livro dele, que é também como esses mestres de obras chamavam essas construções, ela também estava me levando a entender que há um... um movimento de experimentação ligado à abstração brasileira, à abstração pictórica, ao modernismo. Então, comecei a desenvolver esse trabalho, que é uma caixa gráfica, ela tem a tiragem de 100 exemplares e eu estou um pouco dissecando essas formas e tentando entender a partir de uma lógica de fragmento de que maneira que o decô, tanto o oficial, isso que a gente entende, o decô marajoara, essas letras que a gente está acostumado a ver, aqui no canto superior esquerdo tem algumas coisas de publicações da Belo Horizonte dos anos 20 e 30, mas também outras experiências que conectam essa visualidade de linhas, perfis, formas, a uma visualidade abstrata, construtivista, concretista. E aí, a partir dessas experiências, a caixa tem cerca de 20 peças gráficas, todas reproduzidas por 100, eu vou tentando, num primeiro momento, de forma bem prática, intuitiva, realizar isso, nesse produto. E agora, no pós-doc, eu estou pesquisando algumas referências sobre essa questão da identidade brasileira ligada tanto a essa perspectiva mais culturalista quanto a perspectiva mais, vamos dizer assim, abstrato-geométrica, ligada ao modernismo, pensando o decô entre o modernismo da Semana de 22 e o concretismo e o neoconcretismo, então, como que essa visualidade se conecta? E aí eu queria falar mais dessa, mas acabou o meu tempo. É isso aí, gente. Foi uma aventura. A gente não definiu exatamente o formato e agora a gente faz uma conversa, ou se faz a conversa depois. Acho que pode, talvez, Ricardo apresentar por causa do médico e aí depois a gente conversar para que a gente tenha podendo encerrar. Tá bom. Eu faria todas as apresentações e depois as conversas. Eu acho que foi essa, pelo menos, a ideia que a gente teve no encontro passado, né? Vai precisar que eu controle o tempo, Ricardo, ou não? Você pode controlar. Eu vou botar agora aqui um cronômetro do lado para poder acompanhar também. Tá. A ideia... O que vocês estão vendo a tela toda? Como é que está aí? Não. Se você botar o slideshow, ele vai tomar a tela inteira. Ah, não. Tomou só um pedaço. Agora. Então, eu estou me apresentando aqui para vocês, para pessoas que não me conhecem, tá? Então, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco em Caruaru e design de formação. Sou um dos memoráveis do design de formação. Ué, não está andando? Ah, tá. Toda pesquisa que eu fiz é baseada no trabalho que eu tive com o design de jornalístico. Eu trabalhei muitos anos em vários jornais, revistas e editores. Trabalhando com infografia, ilustração e design editorial. Então, tem vários trabalhos que eu fiz aqui para vários lugares diferentes. E isso tudo tem sido a base para a minha experiência no mercado e que tem sido a base para a minha pesquisa na universidade. Quando eu fui fazer mestrado, eu fui utilizar a tradição da linguagem gráfica que iniciou com o Twyman e continuou com vários pesquisadores na Inglaterra e vários pesquisadores brasileiros nos últimos anos, tá? Então, essa linguagem que ele usa das modalidades verbal, pictórica, esquemático, virou uma linguagem para eu poder fazer a análise gráfica da infografia. E foi muito importante e continua sendo influente até hoje comigo. E no mestrado, eu procurei criar uma maneira de analisar a infografia, poder fazer a análise gráfica da infografia, poder entender a infografia como linguagem gráfica. Uma das conclusões que eu cheguei é que a infografia é um texto multimodal que usa todos os recursos que o Twyman se refere, que são os verbais, pictórios, esquemáticos, que não é uma coisa muito comum no jornalismo, foi uma coisa que foi crescendo no jornalismo. E eu peguei o auge da infografia que foi os anos 90, eu peguei o finalzinho dos anos 90 e foi um momento muito importante para o Brasil com grandes infografistas. Inclusive, eu trabalhei com a Ari Moraes, que também é pesquisador na infografia. Uma coisa também que eu peguei do design de formação é que a estratégia de leitura da infografia é não linear, então tem várias maneiras de você ver diferente dos formatos tradicionais. A principal coisa que eu coloco é que ela é diferente da ilustração. Eu peguei aqui uma ilustração que eu já fiz e mostrei como a ilustração é um complemento ao texto escrito. Já a infografia não tem relação complementar com nenhuma das suas partes. Ela sempre, todos os elementos têm a mesma tem quase o mesmo nível de hierarquia. É muito difícil você determinar a hierarquia nele, diferente da ilustração. Você tira a ilustração, o texto continua reinando, pelo menos na ilustração tradicional jornalística. Depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a trabalhar a perceber no doutorado o crescimento do data vis. Foi exatamente na época que eu terminei o doutorado, teve um boom da visualização de dados, que não é uma tradição necessariamente ligada ao design. O design na realidade se acopla a uma tradição mais antiga das ciências exatas e da informática especialmente. E aí começou a ter uma volta à valorização da neutralidade, que era uma coisa que acontecia muito no modernismo. E aí eu comecei a querer me opor a isso. Esse é um exemplo que eu uso muito da época que estava tendo o auge da Covid e você não conseguia perceber, olhando pelo gráfico, qualquer relação de empatia com a informação. A informação é muito técnica, muito baseada em valores numéricos. Isso começou a me preocupar, já antes, inclusive, disso. E eu comecei a pegar uns casos clássicos na época onde se valorizava muito elementos pictóricos na infografia, que é o trabalho do Nigel Holmes, que dominou os anos 80 e 70 no design jornalístico. E aí pegar a teoria do Turt, que surge na mesma época, criticando isso, propondo que, na realidade, você só deve trabalhar com abstrações ou elementos esquemáticos e só a informação numérica. Isso é que seria ético do ponto de vista de informação de design. Que também, embora ele está vindo das ciências exatas, especialmente, eu esqueci de falar aqui, da pesquisa do Bertin, não representa necessariamente uma pesquisa com o público. Ele não sabe direito se as pessoas realmente têm facilidade para ler. Isso é só uma opinião dele. E aí ele dá o tipo de chart junk para isso, ignorando o humor e as metáforas pictóricas. Só querendo trabalhar com metáforas esquemáticas, valorizando apenas dados numéricos. E aí, no meu doutorado, eu me viro para a retórica visual sempre procurando empatia na informação. Então, aqui, por exemplo, é um elemento pictórico num infográfico e como ele traz uma informação que traz empatia para o público. Então, essa é uma coisa que eu achei importante antes de começar a pesquisar isso. E no doutorado, então, eu proponho uma taxonomia de figuras de retórica, de metáfora pictórica para visualização e outras figuras de linguagem para a gente poder, quem for fazer infografia, ter um leque maior de opções e começar a não ficar preso necessariamente a esses padrões que, às vezes, o mercado determina. Então, eu fiz um exemplo aqui de um infográfico feito sobre... eu invertei o infográfico e transformei e transformei os elementos esquemáticos em sangue, que seria um elemento pictórico. Então, vários experimentos desse tipo que eu comecei a explorar. E é isso. Atualmente, eu estou à frente com o pessoal do laboratório, inclusive alguns memoráveis aqui, todos também estão à frente do laboratório do VICE, do FPE, e também sempre trabalhando com podcast visualmente para poder divulgar informação e pesquisas de design também. com 30 segundos sobrando. Exatamente. Consegui-lo. Muito feito. Deu tempo. Deu tempo. Massa, Ricardo. Muito bom. Bárbara. Carregou, né? Carregou, querida. Você precisa que eu controle o tempo ou você está com ele controlado? Não, se puder me avisar, eu vou, eu acho que não vou chegar não, mas se chegar, pode me cortar. Mas eu não vou ter automático não. Não sei se eu tenho o teu WhatsApp, mas de toda forma... Então, abre o microfone, pode abrir o microfone e falar, chega? tá bom. É a melhor maneira. Tá bom. Tá, vou começar então, pode contar aí. Gente, então, boa tarde. Então, primeiro me apresentar, né? Acho que a maioria não me conhece, eu sou a Bárbara, Emanuel. Eu acho que é legal mostrar, né, de onde é que eu vim, que eu fiz doutorado na ED com o Ricardo, a gente era da mesma turma, e eu também estava pesquisando retórica visual no mestrado também, então a gente é bem parecido nisso. E minhas graduações, que eu fiz graduação na ED também, mas antes eu me formei em comunicação na UFRJ aqui no Rio. Isso tem muito a ver comigo hoje também, porque todas as pesquisas que eu fiz no design tinham muito a ver com comunicação, porque tem a ver, né, com comunicação, porque era sempre sobre questões de como o design comunica, né, o significado, produção, sentido. E hoje eu sou professora na UFRJ da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Artes e Comunicação Social, então eu sou professora do Departamento de Comunicação, no curso de Jornalismo. Então eu estou sempre misturando comunicação e design. Eu faço, além dos memoráveis, eu faço parte de outros dois grupos de pesquisa, o Tempos, na UFRJ, que pesquisa comunicação e mídias, é do programa de mídia cotidiano, então eu trabalho questões de transmídia, que eu pesquiso, e do Deseduca, na ESDE, que a gente pesquisa design e educação, eu sou de um grupo chamado Design Escola, que a gente vê o design e educação não como artefatos didáticos, por exemplo, mas como um método, então vendo os professores como designers de experiências de aprendizagem. Então, como os professores são designers, como os alunos são designers, então, minhas pesquisas são sempre uma mistura de design, comunicação e educação em proporções diferentes, mas eu tento juntar essas três coisas o máximo possível. Então, aqui, no Memoráveis, eu sou da linha de estudos da imagem e design, realmente não estou na memória, estou na comunicação visual, e aí eu fiz o recorte aqui das pesquisas que estão em andamento agora, então, o que eu estou fazendo esse ano e devo continuar no ano que vem. Duas pesquisas, então, uma que são de gráficos eleitorais, como a gente está em ano de eleição, costumam aparecer gráficos como esse absurdo, que já é um clássico, que é tudo desproporcional, mas eu não estou pesquisando só os esquisitos, não, esses, por exemplo, que eu vou mostrar agora são todos desse ano, eu quero pesquisar quais são os recursos retóricos que eles utilizam nesses gráficos, então, qual é o tipo de gráfico que eles usam, o uso de cores, o uso das proporções, questões pictóricas, como o Ricardo falou agora, como é que lida com questões emocionais, questões estratégicas, uso de movimento, uso de som junto com eles, botar um gráfico e tocar uma música, os gráficos que são dos partidos e dos políticos, ou seja, são os estratégicos, mas também dos meios de comunicação, então, como os meios de comunicação mostram, aqui no caso, desses meios, as pesquisas eleitorais, então, resultados de pesquisa, para mostrar que eles também, nesses gráficos, têm decisões que são tomadas, tem retórica visual aí também. Então, tem, por exemplo, algumas coisas que não são visualização de dados, como essa, que parece ser, mas não é, é só o nome dele maior, com uma porcentagem, mas o público pode ler aquilo como uma visualização de dados, como esse da Bandeirantes também, que eles sempre usam a mesma largura nas barras e mudam os números, então, é sempre desproporcional, porque eles não estão fazendo de acordo com os dados, eles estão fazendo uma ilustração que eles repetem, mas isso também comunica, ser um gráfico, então, também estou vendo isso. E a segunda pesquisa que eu estou fazendo tem a ver também, mas é mais voltada para a educação, de como o design pode contribuir para uma educação para e com as mídias. Então, eu fiz uma pesquisa agora sobre educação transmídia, que era usando as mídias na educação, então, professores e alunos como produtores e buscadores e curadores de mídias e como é que isso contribui para a educação e para as mídias uma preparação cidadã para você interpretar as mídias que a gente consome. Um exemplo que a gente pode fazer é com essas questões dos gráficos eleitorais, por exemplo. Então, para as mídias é como interpretar gráficos de maneira crítica. então, fazer uma pesquisa de como a gente, como nós designers podemos ajudar nisso. Construir ou métodos, enfim, ou questões que ajudem as pessoas a interpretar melhor esses gráficos. E como as mídias poderia ser, por exemplo, usar gráficos para aprender sobre diferentes assuntos. Então, os alunos produzirem gráficos sobre alguma coisa para lidar com alguma questão específica. Então, essas são as mídias das pesquisas agora. Obrigada. Quem quiser falar comigo tem meu e-mail e meu Instagram também. Fiquei só. Esqueci, né? Não, querida. Foi antes do tempo também. Ótimo. Temos muitas conversas. Muito bem. Ainda faltam 25 segundos. E aí, Paulinha? Sou eu agora? É, querida. Eu acho que eu tenho que botar aqui e apresentar, né? A tela inteira, é isso? Pode ser uma janela. Se tiver... Se for uma guia do seu Chrome, aí é uma guia. Depende de onde você está o seu programa apresentando. Eu estou no Google Chrome, mas deseja gravar a tela desse computador. Não, não é isso, né? Eu desejo só partilhar, compartilhar. Compartilhar. Eu acho que... Peraí. Vocês estão vendo minha tela? Não. Ele também não está oferecendo. A apresentação está em que formato? Está no programa? Então, pode botar o PowerPoint em modo de apresentação, aí volta para cá e põe compartilhar uma janela. Aí, na janela, vai ter lá o seu PowerPoint de tela cheia. Isso. Uma janela resolve? Sim. Amé. O problema é que ele não está oferecendo eu apertar compartilhar. Não, você bote... Agora, agora. Uma janela. que você quer compartilhar para ele oferecer essa opção. Você tem que estar com o arquivo aberto. E ele está. E aí, vai... Pode ser a tela inteira também. aplicou na flechinha, no quadradinho que tem a flecha para apresentar agora. Aí, você tem várias opções, Paulo. Ele está dizendo aqui, não é possível compartilhar a sua tela. Talvez o Google Chrome não tenha permissão para gravar a tela do seu computador. Acesse preferências do sistema para receber mais ajuda. O que você fez, Paulo? Você foi no... Escolheu um tab ou uma janela? Eu escolhi a tela inteira. Vou agora numa janela. Tá. Aí, acho que quando aparecer janela, ele vai te dar as opções na janela para você escolher. no PowerPoint e compartilhar. Também ele diz a mesma coisa. Então, o problema é o seguinte, ele está em compatibilidade com o seu Chrome. Você teria que atualizar o seu Chrome. Eu tenho que ver o Chrome porque ele é protegido no iMac, tá? Você quer mandar... Talvez seja uma versão antiga do Chrome, aí ele talvez não esteja aceitando isso. Você quer mandar sua apresentação? E aí, enquanto isso, o Deyson apresenta? É, pronto, essa é uma boa. Como é que é que eu faço? Você manda sua apresentação por WhatsApp, eu baixo aqui, enquanto isso, o Deyson apresenta. Acho que ela caiu. Foi. Eita. Alguém está com... Meu WhatsApp não está... Quer que eu mande mensagem para ela, Sol? Peça para ela mandar para você, Camila, que meu WhatsApp não está conectado nesse computador. Certo. Certo. Já mandei mensagem para ela, ela não visualizou ainda. Não sei se vocês... Se poderia botar a Manoel, depois... Ela quer o tempo que ela voltava também para a sala, né? Isso. Certo. Então, eu posso apresentar, né? Pode, Deyson. Gente, boa tarde. Então, meu nome é Deyson, eu sou professor do curso de design da UFCA, né? Aqui em Juazeiro do Norte. Sou doutorando no programa de design da informação da UFPE. A Solange é minha orientadora, né? E eu vou tentar apresentar aqui pelo... pelo cuti-cuti, né? Como a gente está chamando. Você quer que eu controle do teu tempo ou você está com... Não, eu estou com esse... O Peixacuxa, né? Ele para só, né? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Estamos, estamos vendo. Então, assim, apesar de eu estar atualmente na linha de design da informação, a minha dissertação, né? O meu mestrado foi na linha de design e cultura, né? Então, tentando passar rapidamente sobre os meus interesses de pesquisa, o primeiro deles foi a cuteraria tradicional caridiense, que durante as décadas de 20 e 30 foi muito... Teve uma produção muito grande aqui dessas facas, né? Que eram conhecidas como facas... Faca de ponta, punhais. Teve... Eu descobri que tinha uma família aqui na região que chegou a fazer peças até para lampião, né? Como estava naquela forma anterior. Então, foi a primeira vez que eu também aprofundei um pouco mais sobre os assuntos mais relacionados à antropologia, né? Então, eu comecei a estudar o quanto que tinha uma relação do artesão com o corpo também, né? No ato de fabricar essas facas, assim, para... A forma como eles sabiam a têmpera certa, né? A forma como eles mediam o tamanho da lâmina, o tamanho do cabo, né? A questão dos materiais também, né? Que eram utilizados vários tipos de metais, mas também materiais orgânicos como chifre de boi, as lâminas eram feitas com vários materiais de refugio, né? De aços, desde feixe de molas, enfim. Então, essa primeira pesquisa da cutelaria tradicional foi meio que me guiando para outros elementos do artesanato local, né? Então, foi aí que eu conheci o trabalho do mestre Noza, né? Que chegou a fazer facas de ponta também, mas ficou mais conhecido pelo artesanato na madeira, né? E também comecei a ter um certo interesse também pelas fachadas e platibandas aqui da região, né? E aí a gente chegou a fazer um trabalho de reconstrução tridimensional dessas fachadas, né? Essa aqui, por exemplo, era de um... É uma fachada que não existe mais, que era aqui da cidade do Crado, né? Outro trabalho que a gente fez aqui também é a reconstrução da fachada da Igreja da Sé, aqui na cidade de Crato também. Boa parte dessa fachada não existe mais, foi modificada, né? Essas casas também foram demolidas, inclusive essa casa aqui no canto direito era a casa da Bárbara de Alencar, né? E foi demolida. Esse aqui também foi um projeto que a gente fez um infográfico tentando mostrar como é que seria a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que era uma igreja que seria construída onde atualmente se encontra a estátua do Padre Cícero no Horto, né? Então, era um sonho do Padre Cícero que nunca foi concretizado. Então, eu chego no meu interesse atual de pesquisa, né? Que é a xilogravura do Cariri. O meu primeiro interesse foi a partir dos letiramentos que eu comecei a observar nas capas de folhetos, né? E a partir daí eu fui entendendo de onde é que vinham, né? Essas referências. E aqui em Juazeiro em especial isso se deve muito à gráfica de João Martins de Artaíde, né? Que na década de 30 foi adquirido os direitos de produção pela a tipografia São Francisco. Então, eles tinham essas matrizes em xinco-gravura que eram reproduzidas em xilogravura, né? Então, provavelmente daí que surgem as primeiras referências dos letreiramentos, né? E começam a surgir vários xilógrafos assim que depois se destacariam na sua arte, né? Como o próprio Esteno Diniz que fez essa capa aqui da chegada do Lampião e fez essa capa aqui também do romance do Pavão Misterioso a partir dessa original em zinco-gravura, né? Que eu acho que é também a original da gráfica de João Martins de Artaíde. E aí, a partir dessa pesquisa dos folhetos, eu vou chegar nos álbuns artísticos, né? Que é meio que um desdobramento, né? Da produção de folhetos de cordel, que teve uma produção muito grande aqui no Cariri também. Parte inicialmente da ideia do Cervo Esmeraldo, né? Que foi um artista cearense que começou a influenciar em muita produção estilográfica daqui. Aqui também, só um detalhe, são alguns logotipos, né? Que eram feitos para rótulos, para embalagens e produtos diversos aqui também da região do Cariri. Mas, voltando à questão dos álbuns artísticos, eles surgem primeiramente a partir de uma iniciativa do Cervo Esmeraldo, né? Que vem à região e faz a encomenda de um álbum ao Mestre Nossa, e aí explica para ele o conceito de um álbum, né? Dá algumas referências para ele. O Mestre Nossa produz esse álbum com o tema Via Sacra. Esse álbum acaba sendo editado na França, né? A partir dos esforços do Cervo Esmeraldo. E isso meio que gera uma tradição de produção de álbuns artísticos aqui na região, né? Como a gente vê essas capas que eu estou mostrando aqui rapidamente. Então, atualmente, a nossa pesquisa está meio que sendo mais focada nessa produção dos álbuns artísticos e o quanto que essa produção deve a essa matriz aqui do Mestre Nossa e o quanto que ela deve também a certas influências da própria estilogravura local. E o que nos chamou a atenção, né? Aqui é o Cervo Esmeraldo. O que nos chamou a atenção nessa produção foi em especial o volume de itens que a gente conseguiu achar a partir do acervo que hoje está em posse da Universidade Federal do Cariri, né? Então, nesse acervo que foi doado por um memorialista local, a gente tem mais de 300 álbuns estilográficos de artistas aqui da região, cada qual com uma média de 15 páginas por aí. Então, tem um formato específico, né? Ele vem nessas embalagens que os próprios estilógrafos produzem, né? Que também é uma herança do Cervo Esmeraldo, né? Porque ele chegou a dar uma oficina para esses artesãos ensinando como é que fazia encadernação, enfim. Então, nesse momento, a gente está tentando entender as características dessa produção dos álbuns artísticos, né? Foi meio o recorte. É o recorte que a gente está fazendo a partir do acervo volumoso que a gente tem, né? Eu posso. Acho que é isso, gente. Obrigado. Obrigada a você, Deisson. A Universidade do Cariri aqui se fazendo presente. A gente está tentando resolver a questão de Paula, né? Para depois iniciar o debate. Só falta o meu, agora? Só. Eu já baixei aqui. Já daria para... Estou só tentando botar a transição automática do... A Universidade jogou uma pergunta para mim. Falou, tem 43 slides. Vai dar tempo. Eu disse, vai! Estou tranquila, sabe por quê? Os últimos 20 é só imagem. Vou passar rapidinho. É só um flash, assim. Eu ia botar... Eu ia tentar agora botar a transição automática neles, mas quando eu vi que tinha 43, eu disse, você, está melhor... Não. Eu ia dar a aulinha aí. E aí, como é que eu faço agora? Eu peço para vocês irem passando, é isso? Você vai fazer, Camila? Isso. Isso. Acabei de... Estou compartilhando aqui agora. Vocês conseguem visualizar? Eita, já vi todo deformado. Já estou chateada. Deixa eu abrir o PDF, então. Espera aí, deixa eu abrir o PDF, então. O PDF fica com uma rolagem do lado. Tranquilo, estou passando. Ah, mas o PDF tem uma coisa... Eu queria que eu lhe avise por quanto tempo, Paula. Paula, não vai dar tempo. Já dá tempo de botar o vídeo também, Paula? Não vai dar tempo. Agora eu tenho que ganhar uma licença poética de um minuto, porque é pilada ao rio mulher, cara, magro, falando de Jota Borges. Mas o que você acha, Paula? Bota depois, se fizer a apresentação, a gente vê quando estiver debatendo, porque acho que não vai dar tempo. Tá bom. Vai dar mesmo, não. Então, o Ricardo vai precisar sair para ir para o dentista. É, eu queria ver a tua apresentação. Eu vou apresentar rapidinho. Eu fiz um treino aqui, deu sete minutos. Tá. Tá bom. Então, tem um minuto pela Adelrio. Eu vou passar, então. Camila? É porque eu troquei agora do PowerPoint para o PDF? Aí, estou só ajustando aqui. Por que só o meu que dá isso? Porque você é especial, Paulinha. Exatamente, Paula. Claro que não. É um elogio que o informático está fazendo. Não, não é isso, não. É porque está dentro de uma oportunidade. Que idade, Nádia? Ah, esse aí eu estou gostando mais. Camila. Camila, vou colocar só full screen, isso. Sabe o que você pode fazer, Camila? Você pode jogar ele dentro do seu browser. Que aí você não precisa compartilhar a tela inteira. Você compartilha só o negócio. Você joga no browser que ele já faz um negocinho pronto para você. Ah, ótimo. E aí você pode compartilhar a tela e você ainda vê a sua tela inteira também. Tá, vou fazer isso agora. Batei muito o universitário nesse grupo, viu? De nada contra. É ótimo isso, né? Ainda bem, né, Fernanda? Ainda bem que os universitários nos ajudam bastante. Ainda bem que os universitários nos ajudam bastante. Eu vou colocar uma guia, eu só não tentei duas coisas lá, uma guia. Foi isso, Ricardo, que tu sugeriu? Isso, acho que para você vai ser mais prático, Camila. Não acha não? Pode ser, pode ser. Só precisa aparecer full screen, né? Para mim, até para eu... Camila, corta, fecha o Exibir Todos embaixo. Fecha ele para você ter mais espaço de ver a tela inteira. No cantinho direito, inferior direito. Isso? Embaixo, tem Exibir. Tem uma barriga embaixo que está tirando um pouco... Está saindo por cima da tela da apresentação. Do lado, no canto inferior direito, tem o Exibir Todos. Aí você clica no X, que aí você abre a tela toda para poder ver. Inferior direito. O Silvio está sugerindo Ctrl-L ou F11? Ctrl-L. Se fizer Ctrl-L, aí fica a tela inteira. É, mas eu acho que Ctrl-L é a melhor solução. Mas acho que Ctrl-L é só no PDF, aí tem que voltar para o PDF. E eu estou fazendo tudo isso, estou mudando de várias formas aqui, e para vocês está estática a imagem. Já mudei de página e para vocês está parada. Dá. Menino, estou apanhando. Compatilha de novo. O que aconteceu, Camila? Eu estava fazendo tudo isso que você estava falando, e ele não estava aparecendo para vocês as mudanças que eu estava fazendo. Não estava abelicente. Bem feliz. Olha, assim, pelo menos, eu vejo a tela toda. Pronto. Agora, pelo menos, ele está mudando a página, não é? Agora, esse negócio do... Apresentação. A apresentação apertou. Se você apertar a apresentação. Pronto, agora. Está bom? Pronto. Então, Paulinha, vou ligar aqui. Eu vou ligar só o meu cronome de seis minutos, que vai tocar aqui na hora de dizer parar, e onde eu estiver, eu paro. Tá. Eu não estou ouvindo vocês, Paulinha. Então, quando você quiser que passe, você avisa. Você tem seis minutos e quarenta segundos. Você, quando fizer cinco minutos, você me avisa, está só, no microfone. Tá? Você tem que avisar ela, viu, Paula? Cada vez que for trocar a tela, porque ela não está conseguindo te ver, Camila. Tá bom. Eu só levantar o dedinho assim para trocar a tela, resolve? Ela não vê, ela não vê. Ah, então eu digo troca. Pronto, é isso. Tá bom. Então, vai começar agora, não é isso? Isso. Pronto. Bem, essa é a sua Paula Valadares, para os que eu não conheço. Esse é o título da minha pesquisa do doutoramento. Eu estou num doutoramento que é uma parceria da Universidade de Aveiro com a Universidade do Porto, e eu faço parte do Instituto e Demais de Comunicação. O nome do meu projeto é a Dialética do Movimento Armorial, como se construiu a linguagem gráfica de uma identidade do Nordeste brasileiro. Passa, Mila. Pronto, isso é uma frase do Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha. E não nos vemos se não saímos de moito. Por isso que eu atravessei o Atlântico, o Préstimo da Pernambuco. Passa. O Movimento Armorial, para os pernambucanos, perdoem aí, mas os de fora não conhecem, é um movimento que nasceu em 1970, a iniciativa do Ariano Soassuna. Ela tinha como propósito criar uma arte erudita a partir da cultura popular brasileira. E nessa cultura popular se visualizaram legados de uma tradição heráldica da Península Ibérica Medieval. Temos como problemática nessa pesquisa a questão desses entrelaços ainda não estarem bem desvendados. Então, o objetivo desse trabalho é compreender como se constituiu a linguagem gráfica do movimento armorial a partir de todo o seu legado pregresso até afirmar-se como representação de uma identidade própria de um território. Vai, Mila. Armorial era o nome do livro que aguardava as armas de um reino na Idade Média. É um substantivo, mas o Ariano Soassuna usa como adjetivo, querendo tratar de algo relativo a heráldico abrasões. Passa, Mila. Esse aí tem que passar, que é o que tem o filminho da... Vou ter que passar, da Pilar Del Rio. Pode passar. Também não vou falar muito de metodologia, que eu fiz aquelas entrevistas, revisão bibliográfica, pesquisa de campo, registro fotográfico e análise de uma amostragem. E meu trabalho envolve memória para observar meu objeto de estudo por uma perspectiva diacrônica e afetiva, cultura e compreensão de identidades e os aspectos visuais. Passa, Mila. Faltam cinco minutos. Tá. Aí foi o registro desses artefatos em estúdio, como eu fiz. Pode passar, Camila. E aí eu vou só mostrar duas imagens. Passa a primeira, Camila. A primeira é o legado da Península Ibérica. Eu, como sou professora de história do design, história da tipografia, algumas coisas me chamavam a atenção. Por exemplo, esses beatos do Apocalipse, eles estão no livro de Mags, e eu olhava para essas coisas e achava isso extremamente armorial. Eu dizia, mas isso não pode. Isso é do século X, isso é do século IX, do século XI, do século X, principalmente quando chegou perto do ano 1000, que mandou-se acabar. Como é que isso pode ser armorial? E também quando eu fui às letras visigóticas, eu achava o trabalho visigótico muito armorial, sem falar que a própria era única. Então, eu tomei essas três referências como legados, pregressos da Idade Medieval, que chegaram à contemporaneidade do Nordeste Brasileiro. Pode passar. E aí, da própria cultura popular brasileira, as coisas que o Ariano Suassuna tomava como referência. A pintura dos povos originários do Brasil, principalmente da Pedra do Ingá, na Paraíba, a cultura popular com suas bandeiras, seus estandartes, seus movimentos, a tradição da Ferra do Gado, como uma tradição bastante heráldica, e a literatura de Cordel com sua xilogravura. Pode passar, Amila. E aí, uma perspectiva de acrônica dos tempos desses acontecimentos. Pode passar, Camila. Pesquisa de campo. Aí, alguns lugares que eu visitei, da Península Ibérica, uma feira dos monges guerreiros, para falar das cruzadas, dos Guimarães. Eu visitei a Santa Maria da Feira, é a mais tradicional feira medieval daqui de Portugal. Salamanca, para ver, é uma cidade, aconselho quem gostar, uma tipografia lá, por causa dos vítores, letras que eram pintadas em casas de pessoas que mereciam uma reverência de esse símbolo abaixo à esquerda. Eram pessoas que, da universidade, tinham distinção e era pintada com sangue de touro de frente à casa delas. Toledo, porque é uma cidade medieval que tem o Museu dos Visigodos e servilha pela grande influência dos mouros. Ah, e tem uma coisa que fiz também muito interessante, que foi o Caminho de Santiago, que foi uma forma de compreender a distância entre as cidades. Faltam dois minutos. Está bom, no tempo medieval, pode passar. Ah, e também visitei cidades emblemáticas de Pernambuco, no interior, para o movimento armorial. Passa, Mila. Esses foram os lugares. Eita, já acabei. Vai, Mila, mais um. Agora... Tem mais um minuto e meio. Pronto, vai passando. Aí, J. Borges, artista plástico, vai passar. Esse é o trabalho. Iluminogravuras de Ariano Suassuna, pode passar. Pode passando. Astilogravuras sofisticadas do Gilvão Samico, do Brenan, a cerâmica. Miguel dos Santos, pintura e cerâmica, igual a Brenan, pode passar. O trabalho mais abstrato e com menos definições de contorno de Dantas, Suassuna, vai. Pode ir, Mila. O do Romero Andaglima, pode ir. O da Zélia Suassuna, os ladrilhos de Guilherme da Fonte. E aí, o grafite, já muda o pessoal mais jovem, moderno, de Darlon Almeida, passo próximo, e de Bozó Bacamarte, que já é um armorial mais contemporâneo. E aí, vamos ver o design propriamente. Design. O design analógico, preparado e produzido de forma analógica, passa. O design produzido no desktop e publish, mas saído em produção analógica, aí pode passar. Esse trabalho da Joana, Palostani ao Brasil, pode passar. O de Bel Andrade Lima, pode passar. E o armorial digital, puramente digital, que eu chamo, que pode não ter manifestação nenhuma, ele é só digital. com a fonte armorial, os dingbets, armory bets, pode passar. Pode passar. Os dingbets, armory bets, do Borg, a abertura do Carlos Bela, da Pedra do Reino, da minissérie. Agora acabou. Pronto. E do Demerson Rodrigues. Pronto. Conclusões. Isso é só uma forma de mostrar. Pode ser. Só esse aqui que eu ia ouvir, eu falaria. É obrigada, terminou. Mas ali é só uma forma de visualizar como se dá essa soma, como vem esse legado do Beato do Apocalipse, se mistura com a xilogravura popular, e isso representa, isso com isso, é a representação do trabalho de Samirco. São bases, para quem conhece um pouco mais, fica bem lógico ver como... E eu descobri como o Samirco chegou nesses Beatos do Apocalipse, que foi a grande coisa que eu acho que eu fiz no doutoramento. Obrigada, Paulinha. Que lindo. Que lindo. Depois vai ficar tudo disponível lá, não é? No nosso... A gente vai criar um balaio cuti-cuti. Não é? Muito bem, está aberto aí a discussão. Comentários? Por favor, se inscrevam. Marcos? Oi. É para a Paula. Paula, eu queria entender um pouco mais essa sua pesquisa, porque o universo de referência é muito grande. Você, no final, eu não entendi bem, você acabou recortando o trabalho em cima de um artista ou você ainda continuou com aquela coisa ampla? Na verdade, eu pego, no final, eu reconheço essas referências, mas eu pego uma amostragem relacionada dos anos 70, do movimento armorial propriamente. Eu mostro as relações e respondo como elas estão ligadas, ou por similaridade, ou, por exemplo, ou pela resposta que eu tive do Romero Andrade Lima, da ligação que o Samirco vai para a Barcelona, vai para o Minac, que é aquele museu que tem em Barcelona, que é o que tem a maior amostragem da... Como é o nome? Do românico, da arte românica. Isso eu não posso dizer, vocês não podem dizer, porque essa é a grande novidade que eu tenho para dizer do doutoramento, mas eu olho as artes plásticas de uma forma grupal e faço análise, uma a uma, do design armorial. Minha amostragem é relacionada a seis designers armoriais e o trabalho deles. Essa é que eu faço uma análise mais profunda. Eu reconheço o trajeto, mas eu faço uma análise gráfica do trabalho dos seis designers e faço uma análise grupal do trabalho de Samirco, do trabalho do Brenan. Essa é grupal. Eu pego a obra inteira e faço uma leitura. Entendeu? Agora eu faço essa, e isso no trabalho dos designers armoriais. Ok. Ok, Rosângela. Obrigada, Paulinha. Rosângela, está aí na minha vontade. Oi, gente. Primeiro, eu queria dizer que eu estou impressionada com a quantidade de trabalho e de coisa legal, assim, de ver. Porque a gente vai se conhecendo aos poucos, mas quando vê em imagens todos os trabalhos, aí a gente leva aquele choque de beleza. E o mais impressionante, eu sou da área, a minha linha é de estudo da imagem, e o que eu gostei de ver em todos os trabalhos que foram apresentados aqui, como a percepção da imagem para cada um, para cada pesquisador, passa por um viés diferente. Então, mesmo estudando a memória, mesmo que dentro das linhas da memória você esteja pesquisando memória gráfica, mas não deixa de observar o peso visual dessa imagem. Então, riquíssimos os trabalhos. Camila, o da Bárbara, o da Fernanda, de Paulinha, do Ricardo. Então, o que me permite dizer aqui, dentro da minha linha, do estudo da imagem, como eu estou feliz de ver como a gente tem tanta coisa para falar de imagem, por tantos caminhos diferentes, e eu sinto falta da gente discutir mais sobre imagem. É por isso que eu estou puxando a sardinha para a minha linha. Ah, esqueci de falar do trabalho do Dayton, da xilogravura, que é muito querida também para mim, porque o meu mestrado foi com xilogravura. então, assim, é dizer que foi maravilhoso conhecer todos os trabalhos que foram apresentados aqui, conhecer um pouquinho de cada um, das pesquisas de cada um e dos caminhos que se abriram ao ver tantas pesquisas para essas linhas de imagem. É isso, gente. Parabéns para todo mundo, para todos os trabalhos. E uma quantidade, uma variedade, e o quanto a memória gráfica cresceu, não é? Isso. Essa memória gráfica afetiva ou não, mas afetiva sempre, não é? Como cresceu. E Letícia, que está inscrita. Gente, eu também queria dizer que, assim, é um deleite a gente conhecer. Eu achei o formato super legal, porque não ficou cansativo, porque a gente que trabalha com a pesquisa, se deixar, a gente quer falar, a tarde toda da nossa pesquisa e trocar ideia, porque a gente se empolga e quer ter diálogo mesmo, que eu acho que é a grande oportunidade do grupo. E achei, assim, sensacional o formato e a riqueza, como que... Eu dou aula de História do Design também, e eu fico sempre trazendo, mesmo não sendo História do Design no Brasil, eu tento o tempo inteiro trazer e trazer a riqueza da nossa cultura. e eu acho que é uma área que tem... Está mil por hora, né? E com tanta coisa bacana. E no semestre passado, eu dei uma disciplina de memória gráfica brasileira e, assim, algumas pessoas que estão aqui que tinham feito esses web seminários no YouTube, acabaram participando das aulas. A Camila deu palestra, ela nem sabia que ela tinha dado palestra na aula com os ladrilhos, e aí ficamos todos com vontade de fazer um workshop dos mini ladrilhos, que fez parte, né, da sua questão da técnica. Então, uma riqueza muito grande, muito legal poder conhecer, porque às vezes também a gente fica tão... Cada um nos seus departamentos, né? A gente tem pouca oportunidade de diálogo. eu não tinha ideia, assim, estou encantada esperando as publicações para a gente poder ter acesso mesmo. A ideia é exatamente essa, a gente conhecer um pouco dos desejos de cada um, do que está fazendo e interesse de pesquisa, para também tentar fazer as correlações, né? Eu, particularmente, tenho, assim, um interesse enorme porque eu trabalho com design e educação com o trabalho da Bárbara, né? Mas a gente vai, a partir daí, trocar algumas figurinhas. Mas a ideia é essa, né? A ideia é não só conhecer esse grupo, um grupo de pesquisadores e de produtores e profissionais que trabalham com a memória, mas também a gente possibilitar encontros, né? E poder trocar algumas informações, enfim. A ideia de fazer esse encontro foi da Fernanda Goulart e a ideia de usar o programa e a metodologia foi a ideia da Bárbara e do Ricardo. Não, do Bug, do Bug e da Bárbara. Então, obrigada às colaborações e das colaborações de Fernanda Goulart, de Bug e Bárbara Emanuel. E aí, comentários? Eu estou aqui mediando, então... eu queria perguntar... É o Manuel levantar a mão, né? Pode ir, Paulinha. É o Manuel Deisson que está pesquisando o Cariri, o astrogravura do Cariri. Isso. É isso, acho que bem interessante, me interessa muito a memória gráfica do sertão. É o sertão do Cariri, o trabalho que você está fazendo. Isso. É. Especial Juazeiro do Norte, né? Pronto. Esse é o termo que ele está trabalhando, tem mais de 10 mil peças. É um acervo imenso, que eu já disse que ele vai passar a vida dele toda. Não, você tem que ter um jeito de recortar. É uma questão de sobrevivência, está terminando. Não, o recorte do doutorado são os álbuns, mas ainda, mesmo assim, ele está no início, né? Ele começou agora o doutorado em 2021. Sim. Então, ele está catalogando o acervo, está vendo quantas peças são, que tipo e tal, mas de partida chamou a atenção dele muitos álbuns, né? E ele está entrevistando esses xilogravuristas que estão no Cariri. Fala aí, Drey. Isso. E a ideia também é a gente fazer um museu digital, né? Tem uma equipe lá da Oficial já trabalhando nisso, e aí a primeira coisa que a gente vai disponibilizar é esse acervo, né? Então, eu espero que muito em breve esteja acessível para vocês. Esse acervo foi uma doação do professor Renato Casemiro, ele é um memorialista aqui de Juazeiro, e ele vem colecionando e pesquisando há muito tempo já, e assim, e aí ele, recentemente, se juntaram ele, o Daniel Valker, que também era um memorialista, faleceu recentemente vítima de Covid, infelizmente, e o seu Jeová Sobreira também, que é outro grande memorialista da região, e eles se juntaram e decidiram doar o acervo para a UFCA, né? Então, foi um presentaço, assim, para a gente. E aí eu espero muito em breve estar disponível. A única coisa que eu colocaria aqui é uma preocupação minha que eu tenho com, que muitas vezes a gente fala, do quanto as coisas na plataforma digital se tornam disponíveis, mas quase sempre um problema, e aí é uma conversa com todos os memoráveis, nós estamos aqui para preservar memórias e patrimônios, é que muitas vezes, às vezes, quando são até patrocinados por um fundo de cultura, aí eles ficam um tempo no ar, um, dois, três anos, mas depois, às vezes, se ele não tem uma relação com uma instituição permanente, uma fundação, eles tendem a sair do ar depois de dois, três anos, porque, particularmente, às vezes, individualmente, as pessoas não conseguem manter os sites, as plataformas funcionando. Mas eu acredito que é um trabalho institucional, não é, não é, não é, não é, não é, Essa é uma iniciativa da própria UFCA, não é? Ah, sei. Aí, aí sim, aí sim, tem como guardar e suportar. Muito bem, Fernanda Martins está inscrita. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, que coisa incrível a diversidade cultural brasileira, não é? Porque isso é apenas, foram seis, não é? Isso é apenas seis ou sete apresentações e milhares de olhares e possibilidades e projetos. Mas o que eu queria comentar em especial é que eu gostei muito assim, dessa, de que a Fernanda Chará apresentou, porque não só tem a pesquisa sobre algum aspecto da memória gráfica, mas como ela, a partir disso, ela propõe outras coisas, não se apropriando, não a partir simplesmente de ficar reproduzindo alguma coisa, mas que a partir daí ela está propondo coisas novas. Eu achei maravilhoso, parabéns, Fernanda. Gostei muito mesmo, muito legal. Fegular, você quer falar um pouco mais sobre esse trabalho da Caixa? É, porque ela foi correndo no final, ficou com a vontade de quero mais. Isso. Obrigada, Chará. É porque eu estou com a câmera desligada aqui, que minha conexão está muito ruim, e se ficar ruim, vocês me avisam. A minha apresentação foi meio embolada, porque eu fico achando que eu ainda estou muito dependente da pesquisa do doutorado para mostrar essa, porque eu acho que eu careço de uma tradição de mim mesma, porque o encontro com vocês foi muito importante, porque eu não tenho um grupo desse em Belo Horizonte, a tradição de memória gráfica em Belo Horizonte é muito pequena, de estudos e tal. Então, fico tentando criar encoragens, ainda mais no que diz respeito à memória gráfica urbana e à memória gráfica ligada à arquitetura. E uma outra questão, que é uma coisa que Renata está lá, Renata, trabalhando no mestrado, nessa... Renata, está por aí, Renata? Renata, está aqui. Oi, Tô. Eu estou com a câmera desligada também, porque a conexão está bem ruimzinha. Nessa configuração dessa especificidade mesmo, dessa memória ligada à arquitetura. E eu acho que, no meu caso, tem uma questão que é ligada à minha própria formação, e eu estou nesse pós-doc com a supervisão da Sol, aí em Recife, ainda de modo remoto, e aqui estou em Florianópolis, no pós-doc com a Alice Viana. Tentando criar essas conexões, porque é uma pesquisa de fronteira, e eu sou a minha formação em artes lásticas. Então, eu acho que muito dessa... Sol vive dizendo assim, não, essa caixa, ela é, de certa forma, um instrumento educativo, e eu acho que ela tem essa dimensão da educação para o patrimônio arquitetônico, mas ainda de uma forma muito solta, muito livre, típica desse exercício experimental da liberdade, como dizia Mário Pedrosa, característico das artes plásticas. Mas aí está sendo bom, porque como a minha área é de artes gráficas, eu também me apresentava a sua embolada, eu sou professora na UFMG, na área de artes gráficas, mas num curso de artes visuais. Então, fico lá tentando trazer essas questões para o curso da memória gráfica e de alguma coisa que está ligada mais do que o design à cultura brasileira, seja a cultura arquitetônica, a cultura gráfica. E aí o final ficou bem embolado, porque tem essa... É agora a parte mais teórica mesmo do pós-doc, que eu ainda estou com as peças do quebra-cabeça todas dispostas na mesa, mas ainda não consegui fazer essa costura em relação a esse abstracionismo brasileiro, porque eu fui querendo criar essa ligação mesmo da pintura com a arquitetura. Isso. A Bárbara levantou a mão. A Bárbara não é... É o que a Fernanda falou também do trabalho. O que a Fernanda Martins falou do trabalho da Fernanda do Lar. Também achei sensacional isso dos vários suportes, não só do trabalho do doutorado da serralheria e para tipografia e para calcinha no varal e para tudo. Achei isso genial. Mas também na arquitetura, ardeco, como você foi vendo a geometria em outros suportes. Achei lindo. como a memória circula, como a gente vê as coisas se repetindo. Isso faz parte da cultura. Achei poético o seu trabalho mesmo. Achei emocionante. E uma coisa que eu achei muito legal no seu trabalho de todo mundo aqui é quantas ideias de divulgação científica que a gente pode ter nesse grupo. eu acho que se esse grupo se unir, planejar, se ajudar, dá para fazer muita ação de divulgação científica mesmo para esses projetos lindos pisarem fora da academia. E aí tem o projeto de extensão também que vocês estão fazendo o programa, não sei se virou programa ou se é só projeto, mas que eu acho que dali dá para fazer divulgação científica muito, muito legal com isso tudo e de interesse local, regional, nacional, internacional, que nem os barcos da Fernanda que chegaram no mundo, que a gente consiga falar disso. Eu acho que essas apresentações de hoje foram um bom exercício de como a gente fala da nossa pesquisa de uma maneira sintética, atraente, fácil de entender, rápida, e que a gente podia usar isso para esses trabalhos chegarem desses caminhos que a gente como designer sabe fazer. para chegar no povo. Então, várias pesquisas aqui, fiquei vendo as apresentações pensando, nossa, quanta coisa legal dá para fazer com isso, para mostrar essa pesquisa para o pessoal de todas as áreas, não só estudantes de design, mas todo mundo, as pessoas verem isso. Enfim, achei bem inspirador nesse sentido também, para a gente ter essas ideias para botar a cara no sol, botar as pesquisas no mundo. Parabéns todo mundo. Essa ideia, Bárbara, é não só na produção acadêmica, mas também em fazer essa divulgação para a sociedade como um todo. Estão escritos Marcos e Fernando Agulá. Eu, Ricardo, além do trabalho do livro do Ari de Moraes, que eu tinha pedido na época para o Ari colocar um pouco de história brasileira da infografia. Você sabe de algum outro trabalho que esteja trabalhando em história e memória da infografia brasileira no século XX? Ele colocou alguma coisa no livro dele, e depois ele fez pouca coisa. Mas tem agora o Daniel Moura, fez um doutorado sobre isso. Daniel Moura? Daniel Moura. É? Que programa? É na PUC. Na PUC. Ele fez sobre isso. Eu estou até conversado com ele, porque eu estou querendo publicar, juntar tudo, o doutorado mestrado para publicar. Eu tinha conversado com ele para a gente tentar fazer algumas coisas, mas você pode procurar ele que ele está... E o Daniel deve estar com tudo na mão. Foi relativamente recente, Bárbara, quanto tempo faz? Ele fechou um pouco depois de mim, acho que foi em 2019, acho que foi em 2018. Quem me lembra foi por aí, logo depois de mecer. É, 2019. Ah, legal. E ele é um cara ótimo. Se quiser eu te passo o contato dele, Marcos. Tá bom. Beleza. E Marcos, no material do Rubem que está na FAO, do Rubem Martins, tem a apresentação de Aratu e tem os gráficos maravilhosos feitos pelo Rubem em 1966, que nunca a gente tem a oportunidade de mostrar. Só podia dar um toque. Ótimo. Valeu. A Edna também tem uma produção de infográficos. Isso é. A gente fez um programa, inclusive, quer dizer, quem fez foi a Joy, né, e o pessoal lá do laboratório do lado da PUC, porque essa, minha mãe renascentista, também, ela foi, foi, fez muito trabalho de visualização de dados, infografia, nos anos 70, e é um trabalho, assim, bem interessante. Ela nunca fala sobre isso, ela falou nesse programa, de repente, eu pego o link para te passar, Marcos, se tiver interesse. beleza. Boa, boa. Fernanda Goulart está inscrita. Ricardo, eu estou preocupada com você, que você tem... Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar e vou acompanhar pelo celular enquanto eu estiver no trânsito e quando começar a sessão aí eu dou um tchau para todo mundo. Mas, ó, só para dizer que, assim, achei incrível a iniciativa da gente poder estar todo mundo aqui conversando. Convido, inclusive, a professora Helena para entrar e falar um pouco para se juntar aqui com todo mundo para dar a opinião dela também. Eu acho isso que todo mundo está falando aqui que é um momento raro, assim, de a gente poder se unir e se juntar para poder compreender melhor o design brasileiro, seja ele na manifestação que for, porque estamos vivendo tempos difíceis, se a gente não se juntar para se ajudar, as coisas tendem a não melhorar. Então, eu acho que isso é um momento muito especial e as apresentações hoje foram absolutamente maravilhosas. Todos os trabalhos, não conheci o trabalho do Jason, incrível também, assim, e agora podendo conhecer o trabalho da Paula, maravilhoso, lindo, e eu tive a sorte de como ela mandou para mim para ajudar e eu estou com o PDF comigo, eu vou guardar aqui nos meus arquivos, não vou... Eu vou continuar acompanhando por fora aqui. Fernanda, Goulart, você está com a palavra. Não, só queria reforçar isso que a Bárbara, porque ela até falou no nosso encontro passado sobre isso, essa questão da divulgação científica, porque eu tenho uma página do projeto, esse segundo projeto, chama... Eu moro embaixo do aeroporto, tá, gente? Então, peraí, espera o avião passar aqui. A Cidade de Sua Lídica Geometria Decorativa, e sou super preguiçosa com o Instagram, eu não gosto de entrar para ficar olhando, não tem tempo, e aí um dia caiu a ficha, acho que foi depois dessa fala da Bárbara, enquanto passa a ficha, eu preciso parar de enrolar, por mais que o Instagram seja o que é, ali é um lugar de mostrar, seja lá para quantos forem, mas eu acho que tem instrumentos para ficar melhor, e também não estou dizendo que é lá, só estou fazendo coro em relação a uma plataforma mais unificada, ou a multiplicação das plataformas, ou das páginas do Instagram, o que é que seja, ou seja, colocar, tentar fazer um exercício mesmo, a partir, uma das frentes de trabalho, talvez, a partir desses encontros, de fazer isso ficar mais disponível mesmo, porque acho que esse braço aí da extensão do grupo é uma coisa que super, enfim, fortalece o trabalho, e a outra coisa que eu queria dizer é que eu fiquei muito desconfiada desse cuti-cuti aí na reunião passada, mas que eu achei que funcionou, assim, ser superficial, mas eu acho que é um, não gosto dessa metáfora não, mas enfim, é um gatilho, na falta de outra, para a gente se aprofundar mais, legal, Fê, Helena, você está com a palavra, bem-vindo. Eu estou respondendo aqui ao convite do Ricardo para falar um pouquinho também, que alegria participar desse grupo, gente, acho que é uma injeção de ânimo, a gente que vai, às vezes, desanimando, com tantas notícias ruins que a gente tem de corte de verba, de falta de incentivo à cultura, que ânimo incrível que deu ver essas apresentações, achei o formato também ótimo, rapidinho, já dá para a gente ter uma palhinha um pouco, e fiquei desejando, assim, ver apresentações mais longas, tipo as que o Silvio fez nas terças de design, para a gente compreender melhor essas pesquisas, e fiquei doida para compartilhar essas pesquisas com os meus alunos aqui, de memória gráfica também, achei tudo incrível, e também essas ideias, de como a Bárbara falou, de como a gente pode trazer essa linguagem mais acessível, mais palatável para um público maior, achei uma maravilha, estou super feliz de participar aqui do grupo. Então, Helena, a ideia é essa, é a gente fazer uma apresentação muito rápida para o grupo se conhecer, que nem todo mundo conhece, todo mundo, para depois a gente poder gerar os programas que a gente pretende fazer usando, já conversamos com o coordenador do Laboratório de Práticas Gráficas, o professor Silva, nos moldes dos textos de design, a gente fazer alguns encontros, nessa interseção de interesses entre os que fazem parte desse grupo. Ao mesmo tempo, a gente está criando um programa de extensão para isso, Camila, o qual autorizou entusiasticamente isso, junto com o Visualmente, o podcast, a gente querendo fazer as duas coisas em simultâneo, o Quartas Memoráveis, junto lá ao LPG, aos textos de design, que ele vai continuar fazendo, eu estou dizendo quartas, mas pode ser segundas, enfim, a gente vai decidir ainda qual é o melhor dia. Então, assim, exatamente essas ideias, de não ficar só no âmbito acadêmico, mas também poder sair para outras pessoas, estudantes, enfim, outras pessoas poderem participar, e pessoas que a gente se correlaciona, todo o pessoal de acervo das bibliotecas, dos nossos juntas comerciais, dos centros onde se pesquisa, poder trazer outros interlocutores para esses encontros. Eu estou achando que a gente vai precisar de mais segundas. a minha sensação, Fernanda Goulart, que está comigo nessa parte da organização desses encontros, do CUT-CUT. Ainda tem muita gente para apresentar, eu acho que duas segundas não vai dar conta. Mas aí a gente comunica a vocês pelo WhatsApp, tá bom? A gente vai organizar ainda o próximo encontro, que é dia 15, de agosto, e tem outro já marcado para 29 de agosto. Então, tem dois encontros já agendados. E aí a gente vai ver a disponibilidade e se cabe todo mundo numa tarde só, todo o grupo que falta ainda. Não é isso, Fê? Camila e Rosângela. Isso. Isso. Aproveitando, nem levantei a mãozinha, para agradecer, né, Saúl? Bom, esse momento não seria possível sem o engajamento de todos que se predispuseram a preencher a planilha que o Ricardo gentilmente organizou para o nosso grupo, para que o Solange e a Fernanda pudessem organizar, agrupar por temas, e aí a partir dessa mobilização que a gente que a Fernanda propôs na reunião passada, que a partir dessa mobilização é que vão se delineando, as possibilidades para o livro, para o evento e para todos os planos que a gente tinha divulgado com vocês. Então, é muito importante, é muito bom a gente poder estar ouvindo a todos, então, queria só realmente fazer um agradecimento pelo engajamento, o tempo que cada um se dispôs a organizar o material e o pedido para que todos que se sentirem confortáveis, a vontade para isso, venham também apresentar seus materiais que vai enriquecendo cada vez mais aqui o repertório do nosso grupo. Isso, Bárbara, Ancada, eu já coloquei ele, vai ser no dia 15 ou 29, já realoquei, ele teve um imprevisto hoje, ele deveria apresentar hoje, mas ele teve um imprevisto. Paula Baladares. Não, eu queria comentar da importância disso que pareceu tão despretensioso que foi esse grupo de memoráveis, mas conecta, é importante, eu penso muito no encontro nosso, inclusive presencial, apesar de termos aprendido tanto da importância das conexões virtuais, mas eu acho que tudo isso está sendo subsídio para um material, um livro, uma coleção, um encontro, uma conferência, e só, como tem muito pernambucano, vou pedir licença aos outros colegas de outros estados, mas só para dar uma notícia, que essa semana, aqui, na quinta-feira, às 16 horas, vai ser aberto no Porto, vai ser lançado no Porto, aqui norte de Portugal, o Instituto Porto-Pernambuco, e vão ter algumas referências, algumas pessoas, e Fred Jordão, que está na frente, me mandou um convite, eu vou lá ver essa inauguração desse centro Pernambuco-Porto, que eu acho que pode ser também um lugar, essas conexões internacionais, porque é bem interessante também, que a gente possa, afinal de contas, eu acho que uma das coisas que me levou muito para estudar, eu sou sementinha de professora Edna, professora Solange, de professor Guilherme Cunha-Mima, era a ausência dessas referências brasileiras, dos nossos tantos brasileiros, é uma loucura falar, eu que estou em Portugal, gente, há quatro anos, falar de Brasil como um lugar só, Pernambuco é maior do que Portugal, sozinho, são muitos, são muitos Brasis, quem dera fosse só os cinco lá de Darcy Ribeiro. Paulinha, além de estar pensando na publicação, nos eventos, nos eventos remotos, a gente pleiteou uma mesa de memória gráfica para o CID 2023, que será em Caruaru. Eu não sei se a organização do evento vai aceitar, eu fiz esse pleito à SBDI e a coordenação do evento, e também a gente vai fazer a segunda versão do Memória Gráfica no Agreste. Estamos esperando o seu retorno para a gente reorganizar um novo encontro presencial, pós-CID, para 2024. A gente fala que ele já está na hora dele. Está na hora. Está em 2024, viu, querida? A gente já planejou o segundo Memória Gráfica no Agreste para 2024, porque o grupo que está organizando o CID é mais ou menos os participantes desse grupo, não é? Então, está uma demanda muito grande da organização do CID. E aí, Camila colocou, quais são os estados que estão aqui representados? Então, em 2013, Caruaru. Só para dizer uma coisa, que eu estou em Aveiro, mas esse doutorado que eu faço, ele é uma parceria de três universidades, que, como é muito pequeno, o país e as instituições, ele é uma parceria da Universidade do Porto com a Universidade de Aveiro. Os professores são... Eu tive aulas na Universidade do Porto, então, tem toda uma conexão para poder as coisas se tornarem... Só para dizer que existe uma proximidade muito grande. O programa ID+, é a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e, desculpa, esqueci o nome da terceira cidade, é uma cidade menor e da instituição. Muito bem. Então, teremos nosso próximo encontro no dia 15 de agosto, nesse mesmo horário. A gente vai, eu vou me sentar com o Fernando, a gente vai tentar organizar o dia 15, o dia 29, vai ver se cabe todos, né, que se se prontificaram lá apresentar. Aqueles que não preencheram ainda da planilha do Ricardo, Camila, você podia botar o link aí. Mesmo que não coloque tudo, mas pelo menos algumas informações, uma mini bio, alguns links para os trabalhos mais importantes, porque isso ajuda bastante a gente se compreender como um grupo, né? E foi uma iniciativa bem legal do Ricardo e do Minha Lima. gente, vocês acham que cabe no máximo quantos que cabem mais do que hoje? Talvez um a mais ainda cabe? tem que ter mais. Vai ter que ter. Hoje foi pouco por causa das disponibilidades. Isso, isso. A gente senta, a gente senta e conversa, acho que vai ter que ser no mínimo das pessoas. É, a gente pode fazer uma sessão a mais também, não é? desse... Não, eu certamente penso que precisaremos fazer uma sessão a mais. Pela quantidade de pessoas que o Marco lá, vamos conversar com as duas e a gente fazer a proposta no Zap. Tá. Tá bom, amor? Então, para aqueles que participaram hoje, muito obrigada pelas apresentações, realmente são projetos incríveis, são trabalhos maravilhosos. Alguns eu tenho mais envolvimento, outros menos, mas fico encantada com a diversidade, com os diversos olhares, e é muito salutar a Fernanda Goulay, esse seu olhar que vem das artes visuais, das artes gráficas. Temos o historiador aqui, nosso querido Marcos Costa Braga, e tantos outros participantes que... Letícia, Espeto Santo, Temos aí uma diversidade muito grande. O Bug está aqui, a Fátima Finizola, tem a Mariana Rendes, que é de Alagoas, enfim, tem um grupo bastante diverso, e aí a gente vai encontrando as conexões possíveis nesses encontros. Camila e Rosângela, por favor. Quer falar primeiro, ou posso falar? Pode falar, Camila. Eu acho que complementar aquele agradecimento que eu fiz, né, a Sol por estar nos ajudando com essa organização, com essa condução do momento, junto com Fernanda, esse momento de troca, que foi uma proposta muito interessante. Eu sempre, desde o início do grupo, no convite para cada um de vocês, eu sempre coloquei esse grupo de pesquisa bem flexível e aberto a construções, né, nós vamos construindo esse grupo juntos, não tem uma uma rigidez do que é exatamente, então a gente vai construir com base no que nós, pesquisadores dessa área em comum de interesse, né, sentimos falta, né, enquanto pesquisadores, enquanto profissionais atuantes, o que é que a gente sente falta? O que é que eu gostaria que tivesse disponível para mim, enquanto repertório, né, para os meus alunos, ou seja, para quem atua na docência, então é muito bom e agradeço realmente, assim, tanto a disponibilidade de terem aceito o convite para participar do grupo e principalmente por estarem engajados, né, nisso que é para ser bom para todos, é para ser gostoso para todos, desde o início do convite a proposta foi essa, é algo que não vem aí para aumentar o nosso peso, a nossa carga de trabalho, né, o intuito é não ser assim, se em algum momento começasse assim, avisem que a proposta inicial é, não, é para ser bom, é para ser gostoso, para todo mundo curtir, trocar ideias e aprender juntos, como, Saúl? Para ter muito prazer, né? Isso, isso, a proposta é essa, claro, estamos na academia e a partir desse momento de troca, de prazer, surge também interações acadêmicas, publicações, livros, artigos, mas a proposta é essa troca e a partir daí o que surgir é a mais, certo? Então, muito obrigada a todos, vamos continuando a trocar figurinhas aqui, aprendendo juntos e construindo o que esse grupo se presta a ser, que é um espaço aberto para essas trocas e construções, ok, gente? Muito obrigada. Oi, gente, só para finalizar aqui, para a gente fechar, também gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento mais uma vez, como Paulinha disse, assim, a gente começou de forma tão despretensiosa, mas olha onde chegamos, né? Onde estamos? Começamos, Camila, Sol, conversando, formamos nossas linhas, convidamos e vamos conversando, construindo, eu acho que o legal de tudo isso, como Camila colocou, é justamente a gente poder gostar daquilo que está fazendo, né? Essa troca, ser importante para a gente e fazer com que a gente cresça junto. Então, que não seja um peso, mas que seja legal e que a gente possa, de fato, trocar muito, crescer junto, conversar muito, que as nossas pesquisas possam alcançar além mar, né? Possam sempre viajar, né? Encontrar novos ares e que a gente possa se reconhecer como um grupo coeso, um grupo que gosta de estar junto, de pesquisar, não é? Não um grupo que está, como é que se diz, batendo de frente, rivalizando ou querendo ser melhor, não, que eu acho que a gente só cresce quando a gente tem o propósito de aceitar que o outro está crescendo e que a gente pode compartilhar com ele e crescer com ele. Aí eu acho que é justo e que, de fato, isso é um crescimento verdadeiro, não é? Mais uma vez, eu agradeço por todos aqui, pelo tempo, à disposição, não é? E que a gente possa, em breve, se ver novamente e ter o prazer de compartilhar mais pesquisas. Isso. Então, nessa linha, com muita leveza, com seriedade, com leveza e com muito prazer, vamos construindo. Tem aí um grupo, um pequeno grupo, também de leitura, quer dizer, tem várias atividades acontecendo em paralelo e valeu muito a apresentação de todos, Silvio, todos que estão aqui. Silvio, que eu acho que é a primeira vez que ele aparece. É, é a primeira vez. Isso. Foi muito bom, achei muito interessante. Saber que está dando frutos, é sempre muito bom. E tem muitos projetos, né? Extensão e tal. É. Tem umas coisas bacanas, né? A publicação, enfim. Massa. Beijo. Eu queria agradecer as apresentações. Eu vou ter que sair, que estou demandada. Foi bom ver todo mundo. É que você vê depois. Tá, só oi aqui. Beijinho. Paulinha, linda. Até quando é que você defende? Não sei, porque teria que ser, assim, entregar até setembro. E aí, eu fico à disposição do tempo da universidade organizar a banca e eu votaria em setembro. Mas aí, pela questão de saúde, tem aí, não sei bem. Ficou, não está dizendo. Isso é. Mas você já sabe quando volta para o Brasil? Eu acredito no final de outubro. E minha banca está online. A banca... A banca... Está desligado. O microfone está desligado. A gente não está te ouvindo, Fê Martins. Fê. O microfone... Não é na tela? Não. Não estamos te ouvindo, não. Gente, foi um prazer. Um beijo para todos. Prazer, bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar integrada ao grupo. Obrigada. Obrigada. Obrigada por ter aceito. Vou interromper, então, a gravação. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. É isso, então, né? Então, a gente se vê dia 15 de agosto. Se Fernando, eu vou lá. Você quer combinar uma... Se Fê, o Lá, puder falar um pouco. Vamos resolver.